Olá, eu sou a pastora Elaine Souza, sou autora do livro Revestidos, o Triunfo e estou aqui para falar tudo sobre este livro maravilhoso que vai impactar a tua vida. Ele está disponível em livro pela editora AD Santos e também em e-book nas plataformas digitais pela MK Books. Eu sou coordenadora do Ministério chamado Revestidos, um ministério que cuida da saúde emocional e espiritual de pastores, líderes eclesiásticos, missionários e seus familiares, dentro e fora do Brasil. E baseado em nossas experiências, no cuidado com esses amados, nós decidimos escrever um material que falasse ao coração de cada um destes, suas agruras, as assolações que eles enfrentam, as crises existenciais. E não se aplica apenas para líderes eclesiásticos, mas também para toda a liderança que serve de alicerce para a nossa sociedade. Aqui você vai encontrar temas como vencer as crises existenciais, análise transacional, as assolações dos líderes modernos, quais são as principais doenças mentais, o que mais tem atemorizado e trazido pânico à sociedade de uma forma geral, a restauração familiar, a restauração emocional, como foi que Jesus Cristo conseguiu vencer todas as agruras emocionais. Aqui você vai encontrar tudo isso e muito mais. Quando nós começamos a analisar o contexto onde nós estamos inseridos, nós percebemos os grandes males que assolam a mente, o corpo e a saúde espiritual das pessoas. E nós passeamos na Bíblia, começando em Gênesis, nos três primeiros capítulos. Lá começam as verdadeiras crises existenciais, quando o homem decide assumir o lugar que não era seu. Daí para frente o caos se instala. Então nós buscamos em Deus o que fazer para trazer a restauração, o renovo. E descobrimos que existe sim um triunfo sobre todas as coisas. E o retorno à casa do Pai é a solução para todas essas questões. Mas você vai se surpreender com o que Deus tem reservado para a tua vida. E lembre-se, há esperança sim para o teu futuro, diz o Senhor. Quando nós pensamos revestidos, nós viajamos e mergulhamos em Ezequiel 47. E nós precisamos entender que se nós somos de Deus, nós precisamos andar como Deus quer que nós andemos. Saindo do raso. Não molhe apenas os artelhos, o calcanhar nas águas que descem do trono. O Senhor nos convida a mergulharmos profundamente nesse rio de glória, de poder. É por isso que nesse momento o Senhor te convida a ser revestido do alto com o poder pleno do Senhor. E saiba que isso vai fazer sim a diferença em toda a tua história. Se você acha que já descobriu demais sobre Deus e sobre os seus mistérios, você ainda não viu nada. Mas saiba também que você pode sim triunfar sobre todos os males em nome de Jesus. Você não tem desculpas para não se alimentar do que Deus tem para você através de revestidos do triunfo. Você vai encontrar em livro físico e também em e-book. E saiba, Ezequiel 47, 9b fala o seguinte. E tudo viverá por onde este rio passar. Deus está aqui porque a palavra está aqui. Esse rio vai passar na tua vida sim. E você vai frutificar em todos os meses. Em nome de Jesus. Amém. Amém.